Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje inicia-se uma minissérie aqui no canal Que nós vamos falar de como fazer perguntas em inglês Muitas pessoas tem essa dúvida, tem me enviado essa dúvida Então eu criei uma minissérie de 5 vídeos que serão postados aqui pra você acompanhar E nós vamos fazer isso em 2 semanas Então vai ser 3 vídeos nessa semana e mais 2 vídeos na semana que vem pra finalizar essa série E você nunca mais vai ficar com dúvidas sobre como fazer perguntas em inglês Então sem mais delongas, without further ado, let's get started Ah, antes de eu prosseguir, não esqueça de se inscrever nesse canal Pra você receber a notificação dos próximos vídeos desta série E também deixe seu comentário lá no final e siga o Arroba Inglês Winner em todas as redes sociais Let's go! Então, asking questions, fazendo perguntas Então, básico do básico aqui pra gente fazer uma pergunta E apesar de ser básico do básico A lot of people get confused with this Ou get confused é ficam confusos Então, olha só A gente viu lá, né, que quando se usa o ING, certo? Estamos utilizando aqui, na maioria das vezes, pra dizer que Alguém está fazendo, indo, indo, alguma coisa, né? Então, por exemplo, nessa frase You are watching TV You are watching TV Então, sempre repitam aí o que eu tô falando Porque você, mesmo sendo, às vezes, uma frase básica Você vai treinar a sua pronúncia Ok? Então, you are watching TV Muito bem Pra fazer uma pergunta You are watching TV Isso aqui, lembre-se Nós estamos vendo aqui The verb to be O verbo to be Não precisa dizer que é o verbo to be Mas, enfim Este verbo é Ele faz a pergunta sozinho Então, por exemplo You are watching TV Pra você fazer uma pergunta Você vai simplesmente botar o verb na frente da pessoa Então, vai ficar Are you watching TV? Are you watching TV? Então, você está vendo televisão Você está vendo televisão? Mas, eles não perguntam como a gente pergunta Óbvio, então Que é uma coisa que é uma língua diferente Cada língua Por sinal, se você pretende aprender outras línguas Muitas línguas aí Vão diferir nessa forma de fazer uma pergunta Então, cada língua vai ter a sua peculiaridade Então, vamos lá Are you watching TV? Então, you are watching TV? Are you watching TV? Are you watching TV? Então, se você quer perguntar pra alguém Are you watching TV? Are you singing? Cantando? Are you running? Correndo? Are you working now? Então, às vezes você manda uma mensagem Pra um amigo americano Não quer atrapalhar Você pode perguntar Are you working now? Muito bem Can I call you? Are you working? Posso te ligar? Você está trabalhando? Very good Então, voltando aqui You are not watching TV You are not watching TV Muito bem Isso aqui seria o negativo Então, o negativo nada mais é do que o positivo Mais o not Que é aqui, ó Igual aqui You are not watching TV Então, volta o you are Você está não, né? Mas, enfim You are not You are not Ok? E não se diz not are Sim, are not Ok? Então, let's go Are you watching TV? You are not watching TV? Muito bem Agora vamos ver pra Por exemplo They 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 are Então, they are watching TV Eles estão assistindo televisão They are watching TV Are they watching TV? A pergunta, ó Vem pra cá O are Are they watching TV? Are they watching TV? Que nem a outra pergunta que eu fiz antes ali Are they working now? Eles estão trabalhando agora Are they working now? Are they working now? They are not watching TV Eles não estão Então, are De novo, volta pra cá They are not watching TV They are not working now They are not running now They are not at the gym Eles não estão na academia agora Very good Então, next one She is watching TV Então, veja aqui Pra he She Nós utilizamos o is Ok? Então, she is watching TV She is watching TV Question Is she watching TV? Is she watching TV? Por exemplo Mesma coisa que nós falamos antes ali Is she working now? Is she working now? Próxima She isn't watching TV Pra aqueles de vocês que não sabem o que é o isn't É uma contração de is Mais o not Seria o mesmo que She is not watching TV Ela não está assistindo televisão She's not working now Ela não está trabalhando agora She's not working now She's not studying now Então, eu poderia fazer uma pergunta pra vocês Are you studying English now? Are you studying English now? Você está estudando inglês agora? Ou Are you learning English now? Are you learning English now? Você está aprendendo Inglês agora? Você podia falar Yes, I am learning English now Yes, I'm studying English now Studying Studying Ok? Very good Então, algumas frases aqui pra nós Pra você repetir After me Depois Que eu falar You are learning English now Repeat You are learning English now Next You are not swimming now You are not swimming now Next Are you sleeping? Are you sleeping? Make sure Tenha certeza Que vocês estão repetindo isso Eu sempre falo A mesma coisa Eu gosto de me repetir E falar bastante a mesma coisa Porque é bom Vocês precisam repetir Tudo que eu falo aqui Se não quer repetir agora Que está na frente de alguém Eu sei que fica gravada a aula lá Mas O melhor é fazer na hora Que é dessa forma que você aprende Porque depois Nós sabemos que a maioria das pessoas Tendem a Não assistir a aula Né? Depois Que a gente já viu uma vez Aí a gente já fica Amanhã eu assisto Amanhã, amanhã, amanhã E aí não assiste nunca Então Vamos lá Confio em vocês You are not swimming now Então Question Are you sleeping? Are you sleeping? Você está dormindo? Are you sleeping? I am sitting I am sitting Sit Quer dizer Sentar Sitting É Sentando Digamos assim Ok Mas é que não é que a pessoa Está sentando, sentando Levantando, sentando Levantando Sentando É a ação ali Ele está sentado Na verdade Verdade Quase que eu falei Carioca I am sitting Então Next I am not standing I am not standing Eu não estou ficando de pé Ou seja De pé I am not standing Am I standing? Am I standing? Aqui tem um ponto de interrogação Porque isso é uma pergunta Am I standing? Am I standing? Interrogação Eu estou de pé? Eu estou de pé? No, you are not standing You are sitting Eu podia falar isso Não, você não está standing Você está sitting Você está sentado Próxima Is he sitting or standing? Ele está sentado Ou de pé Is he sitting or standing? They are reading their books They are reading their books Eles estão lendo os livros deles They are reading their books They are not watching TV Repeat They are not watching TV Are they from Brazil? Eles são do Brasil? Are they from Brazil? Are they Americans? Aqui nós vamos ter que arrumar isso aqui Não é possível que eu fiz isso Are they Americans? Né? Are they from Brazil? Are they Americans? Muito bem Yes, they are No, they aren't